Hoje foi chamado ao céu uma figura ilustre de nossa cidade. Homem íntegro que deixou um grande legado de serviços prestados à população caxiense. Com mais de três décadas dedicadas à medicina, Dr. Jorge Ferreira, nosso cardiologista Dr. Jorge, como era carinhosamente conhecido, ajudou a salvar e cuidou da saúde de muitas pessoas que agora se entristecem com a sua partida. Durante todo o dia de hoje, muitas homenagens acontecem e familiares recebem o carinho e o conforto de amigos e conhecidos. Dr. Jorge pertence a um grupo de médicos que fizeram história na cidade de Caxias pelo comprometimento social e pelo amor à cidade, em uma época em que o número desses profissionais eram reduzidos, o que aumentava a responsabilidade para o exercício da profissão e exigia muito mais do que comprometimento profissional, mas uma dedicação que exigia esforços muito além do necessário. Nossa homenagem e nosso profundo sentimento de pesar. Queremos externar, neste momento, em nome de toda a população caxiense que teve o privilégio de conviver com tão especial figura humana.